bom dia gente vamos fazer hoje o creme de amendoim tudo bem com vocês aí em casa aqui a gente vai precisar usar rapadura ó é creme de amendoim com rapadura tá vendo eu peguei o amendoim torrei o amendoim peguei um saquinho desses que os amendoim de 500 gramas e torrei depois o amendoim torrado aqui o amendoim torrado ó esse aqui é o amendoim torrado também torrar e usar rapadura porque atletas é muito bom para atletas para criar músculo né ajuda muito a criação de você que eu vou dar a chapadura isso aqui é a rapadura eu coloco a chapadura no processador e vou bater essa rapadura agora tá então eu coloco aqui no processador e vou ó a rapadura virou essa pasta aqui essa aqui é a rapadura ó isso aqui é só rapadura agora eu nem comer o amendoim vou colocar aqui tá a gente pega ninguém tá colocando assim coloca aos poucos só muita frescura não a monta ali tem então vamos fazer um uma parte de amendoim a gente põe aqui é só entrava aí você viram ela formando uma farofa tá vendo solta ela aqui ó vai soltando ó e aí você que compra o processador melhor é mais fácil para você bater demora mas fica muito bom ó ó abre novamente tem só não tem noção quanto isso aqui é bom Se eu pego o amendoim vai batendo, tem gente que bate só o amendoim em couro, mas eu gosto de bater com rapadura, e a gente continua batendo, e vai virando uma paçoquinha e vai virando uma paçoquinha, batendo aqui novamente, a gente joga aqui novamente é formado um creme, assim que a gente vai fazendo, e continua batendo a gente pega o amendoim, e vai virando, e vai virando, e vai virando, e vai virando o tôm mas é uma hora mesmo aqui é um tempo é assim . . . . . . . está vendo a grama de páscoa atleta, isso aqui é uma beleza enquanto ela faz soco ainda e aí você continua batendo até você fazer o treme de amendoim brava, isso aqui é possível humm isso aqui é uma delícia não tem noção do tanto que é bom e aí e aí Vamos lá. Tá vendo? Na verdade, vamos mais uma paçota. Viu? Você torna o amendoim e bate. Se o processador for bom, você continua batendo. Ele vai virando um creme, tá? Olha, ele vai virando. Tá vendo? Olha, fica muito bom. Tá? Acabei que eu fiz uma paçoca de amendoim, hein? Então, meu abraço pra vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.